Oi, meninas! Tem uma coisa importante pra dividir. Você já conhece o filme Lietv? Boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui. Um canal para apaixonados por cinema. Muito bom! Histórias que emocionaram o público ao redor do mundo. Esse é o auge do espetáculo! Imagem e som com alta qualidade. Filmes completos e dublados toda semana. Eu não gosto de filmes. E se fosse tudo de graça? É o que eu mais quero. Se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nada. Filme Lietv. Filmes para todos. Filme Lietv. 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 Fil